O MISNO PÁ NA LAPA JOCH O M desarrollo de la信 e ele funcidade Leva longaura e accusa a Chape O MISNO PÁ NA LAPA JOCH O MESNO PÁ NA LAPA JOCH O M史ario da Ásmoz E trazer croque, ponti e bolacha, Nada de tum, peixe e porcê. E vem da terra. Mas todos cuidam da tua palavra. E tá rubiado, e tá guitado. Sei o ouvido, sei o amor a lá. Sei o ouvido, sei o que tá por doar. E vem da terra. Mas todos cuidam da tua palavra. E tá guitado, e tá guitado. Sei o ouvido, sei o que tá por doar. E vem da terra. Um bruguinho que sabe. Um bruguinho que sabe. Um bruguinho que sabe. Um bruguinho que doce. O resto que é neste é de ser. Me é rusga de certeza. Vou poder mandar boca. Aquele gruguinho que sabe. Sabe, sabe. Aquele pintinho que doce. Doce, doce, doce. O resto que é neste é de ser. Me é rusga de certeza. Vou poder mandar boca. Me é rusga de certeza. Vou poder mandar boca. Me é rusga de certeza. 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 Minha rústica é certeza, vou poder mandar boca Um gruquinho sá, um pudinho doce A mistela sem falta, um cadáver do arroz Me chamar agora lá Um gruquinho sá, um pudinho doce O resto é mestrecer Minha rústica é certeza, vou poder mandar boca Um gruquinho sá, um pudinho doce A mistela sem falta, um cadáver do arroz Me chamar agora lá Um gruquinho sá, um pudinho doce O resto é mestrecer Minha rústica é certeza, vou poder mandar boca Um gruquinho sá, um pudinho doce A mistela sem falta, um cadáver do arroz Me chamar agora lá